Olha, eu quero saber de você o seguinte, você sabe o que quer dizer cozinha solidária? Vocês sabiam que em Vila Isabel, toda quinta-feira tem um grupo que se reúne e que chega a alimentar 800 pessoas em um só dia? Eles estão fazendo o quê? Levando amor em forma de sabor. Fisolofei, Robertinha, Roberta Camargo lá, para contar e mostrar por que é importante mostrar, para que outras pessoas sigam esse exemplo. Por que é importante mostrar? Porque tem muita coisa boa no nosso Rio de Janeiro que não é divulgada e esse é o nosso papel. Queremos fazer isso demais na Voz do Rio. É ou não é, Robertinha? Bom exemplo, a gente tem que falar. E tu gostou que eu fiz o lofei. Renatinha, o que ajudou nós? Isso, né? Afinal, fazer o bem, né? É maravilhoso para todo mundo. Gente, olha a organização dessa cozinha, porque é muita comida. 20 pessoas que atuam por aqui nesse projeto, que estão recebendo voluntário. Então, se quiser depois participar como voluntário, fazer doação, é só chegar por aqui. Em Vila Isabel, a Moab está mostrando para vocês, ainda bem, que televisão não tem cheiro. Porque a gente aqui está sentindo esse cheiro delicioso desse almoço, que já está fresquinho, saindo do forno, do fogo, para a gente. Chega para cá, Moab, porque não é só a comida, né? Vocês estão vendo a quantidade de comida? O pessoal arrumando aqui as quentinhas, estão organizando esse grande almoço. Mas não é só a alimentação, o que já é bom, a beça, né? É muito bom, né? Poder ajudar o próximo para comer. Mas, olha, tem banheiro aqui e quem vem por aqui para participar desse almoço também pode ir tomar banho, fazer a higiene pessoal, passar perfume. Ou seja, é todo um processo muito bom. É sempre às quintas-feiras aqui em Vila Isabel. E a gente vai continuar mostrando tudo para vocês, porque aqui fora já tem bastante gente esperando para comer. Esse é bem o momento, tá? Que começam a servir os almoços por aqui. Então, aí, gente, boa tarde. Estamos mostrando aqui no Vaguinho, ao vivo, para todo mundo do Rio de Janeiro. E olha só que interessante. Além, é claro, da alimentação que está sendo servida. Vocês estão vendo aí, oferecendo as quentinhas, né? E a maçã, a fruta, tem todas as roupas aqui para serem escolhidas, roupas que são doadas. Então, se você quiser doar também, passa aqui em Vila Isabel para fazer essa doação, participar desse evento, desse projeto que já funciona aí há oito anos, né, Otacílio? Otacílio é organizador do projeto, um projeto que já atendeu mais de 30 mil pessoas, é isso? Na verdade, a gente serviu durante esses quase oito anos, a gente já serviu mais de 30 mil refeições. Só aqui na localidade. É muita gente sendo ajudada, né? Mas é necessário também receber essa ajuda de quem puder participar, né, por aqui. É fundamental. O voluntarialismo é exatamente isso. É você ser voluntário para você abençoar a vida de outras pessoas. A Igreja Adventista é uma igreja que tem missão, uma igreja de portas abertas, que acolheu esse projeto para que a gente possa abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. E aí, é um trabalho intenso. Eu sei que vocês chegam aqui por volta de oito horas da manhã. Estão desde cedo preparando essas refeições. Mas muito significativo para poder auxiliar a participar, né? Isso. E isso não aconteceria se a gente não tivesse doadores, se não tivesse voluntários disponíveis a doar o seu tempo. O alimento é fundamental, né? O cara traz o alimento para cá e nós transformamos ele em amor. Mas se não for o amor do voluntário para cuidar de todas essas pessoas, que a maioria das vezes são discriminadas por outras pessoas, a gente não andaria. Então, olha, muito obrigada, viu, Otacilio? É muito fundamental esse amor, praticar amor, ser amor e dar esse amor para outras pessoas, aí em forma de comida, em forma de doação. Se quiser participar, é chegar aqui em Vila Isabel para isso, viu, Vaguinho? É muito bom estar por aqui mostrando isso para todo mundo. Eu volto com você. Sim, é muito legal. Um beijo para todo esse pessoal aí. Espalha para eles a nossa energia, nosso carinho, nossa gratidão. Assim como, em nome do Otacilio, né? Eu parabenizo todos os envolvidos que se predispõem a fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes até sem estrutura, disponibilizam ali, tiram o dia para ajudar o próximo. Isso faz uma diferença. Isso é importante demais, essa iniciativa. Assim como também é importante que o povo abraça e doe. Então, parabéns a todos que fazem o bem diariamente.